Vou pegar essas vagabundas, vou comer, vai tomando as xerecas, vai durer, vai dar mais vermelho, vou gravar, fomei tão preto, eu sou a gente do cara. Puxa faixa preta vai passar, Davi, vai passar, vivo, vai passar, puxa faixa preta vai passar, puxa faixa preta vai passar, Davi, faixa preta. Se tu pra terminar comigo, pode terminar, Davi, dá, Se tu pra me complicar, ela quebrou meu celular, Se tu pra me complicar, ela quebrou meu celular, Se tu pra me complicar, eu prefiro a notada, Que ela é lá de Itatabéi e me enxava na cercada é quionta bater no portão da minha casa Deixa eu ver com o meu teu cu, sem mauroça e sem caô No brilho fica meu peru, que a pra tu não se enxergou MC Marlon lançou mais uma piensa, as malucas Sei que tu gosta da sequência, então sinta na pica, sou filha da puta Desce cabunda fazendo firula, só pica bunda fazendo firula Pula na pica, na pica e te pula, pula na pica, na pica e te pula Desce cabunda fazendo firula, só pica bunda fazendo firula Pula na pica, na pica, na pica, na pica e te pula, sou filha da puta Amiga da minha ex, ela me ligou ontem Disse que entende a minha situação Veio com os papo estranho que não confia em homem Disse que pra mim abriu uma exceção Não posso descrever ela pra você Um metro e cinco e cinco do jeito que eu gosto Tem um rabetão, o fudênio é um furacão Essa nova ia chupando, eu vou te falar Como ela fode tão bem Eu nunca pensei Amiga da minha ex, eu sei Como ela fode tão bem Já peguei outra vez Eu acho que me apaixonei Como ela fode tão bem Eu nunca pensei Amiga da minha ex, eu sei Como ela fode tão bem Já peguei outra vez Eu acho que me apaixonei Davi vai passar Davi vai passar Davi vai passar Davi vai passar Davi vai possibilitou E aí Dá me ouvir D lembra de changes H Drum Mas Davi vai passar Davi vai passar Vivo, vai passar Puxa faixa preta, vai passar Puxa faixa preta, vai passar Davi, faixa preta Se tu pra terminar comigo pode terminar Tá, tá Se tu vai recuperar essa corona tu pode vazar Alá E pra me complicar, ela quebrou meu celular Vivo, faixa preta Conhece vai recuperar os contatos e a segunda Conhece vai recuperar os contatos e a segunda Conhece vai recuperar os contatos e a segunda Pra ficar com você, eu prefiro a noitada Que vai lá do Itatabéi e me salva na secada Não adianta bater no portão da minha casa Comer na poteda, não te ava, não nada Comer na poteda, não te ava, não nada Hoje eu venho comer teu cu, sem meu ról, sem seca Lubrifica meu peru, que a pra tu não sente dor MC Marlon lançou mais uma pra essas malucas Sei que tu gosta de ser com esse braço Então supa na pica, sou filha da puta Desce com a bunda fazendo firula Sobe com a bunda fazendo firula Pula na pica, na pica, tá pula Pula na pica, na pica, tá pula Desce com a bunda fazendo firula Sobe com a bunda fazendo firula Pula na pica, na pica, na pica, na pica, na pica Sou filha da puta Amiga da minha ex, ela me ligou ontem Disse que entende a minha situação Veio com os papos estranhos que não confia em homem Disse que pra mim abriu uma exceção Não posso descrever ela pra você Um metro e cinco e cinco do jeito que eu gosto Tem um rabetão, fudem é um furacão Essa nova é chupando, eu vou te falar Como ela fode tão bem Eu nunca pensei Amiga da minha ex, eu sei Como ela fode tão bem Já peguei outra vez Eu acho que me apaixonei Como ela fode tão bem Eu nunca pensei Amiga da minha ex, eu sei Como ela fode tão bem Já peguei outra vez Eu acho que me apaixonei Da da vim, faixa preta Vim, faixa preta Da da vim, faixa preta Vim, vim, faixa preta Tchau, tchau Tchau, tchau.